Fala, meus queridos! Tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta aqui ao canal do Cablan. Eu sou o professor Cablan e nessa videoaula vamos fazer aqui o mais exercício dessa lista que está na descrição aí para você baixar e se divertir com a lista de logaritmo, certo? Então, nesse vídeo vamos ver aqui o exercício 8 da listinha que eu preparei para vocês. Depois da vinheta, só até a vinheta! É isso, então. Sai da frente aí, a carne de burro não é transparente. Opa, agora sim, isso. Aqui você vai ver que determine o número de real x tal que ele tenha o log de x na base 3 é igual a 4. Então, aqui é a aplicação pura e simplesmente da definição do logaritmo. Então, você tem aqui 3 elevado à quarta é igual ao logaritmando. Resolver sua potência, acabou o problema. Então, você sabe que 3 elevado à quarta é igual a quanto? Vamos fazer aqui rapidamente. 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3. Quanto vai dar isso daí? Vou fazer devagarinho, vamos devagarinho. 3 vezes 3, dá 9. 3 vezes 9, 27. 3 vezes 27, exatamente, 81. Portanto, x é igual a 81. Acabou o problema. Fechou? x é igual a 81. Tira o print aí. Bonito. Vou fazer o b agora. Olha a letra b aí. Log de x na base 1,5 é igual a menos 2. Aplica a definição. Aplica a definição. Quer dizer o quê? 1,5 elevado ao expoente. No caso, é o menos 2. Aqui vai ser igual a x. Então, quanto é o x? Primeiramente. Primeiramente, o expoente negativo. O expoente negativo, o que acontece? O expoente negativo. Inverso da base. Eu inverte a base. Inverso de 1,5 é 2. E o expoente fica positivo. Então, x é igual a 2². Aí ficou fácil, né, mano? x é igual a 2². Então, x é igual a quanto? x é igual a... 2 vezes 2 dá 4. Pronto. x é igual a 4. Fácil, né? Então, está aí. Mais uma resolução. x é igual a 4. Olha aí, letra C. Log de 2 na base x é igual a 1. Aplicando a definição, você tem que a base elevada ao expoente é igual a 2. Ora, x elevado a 1 é a mesma coisa que x, né? Portanto, x é igual a 2. Esse foi rápido. Eu preparei aqui a letra B já. Deixei no esquema já. Então, letra B. Log de 25 centésimos na base x. Ou seja, pela definição, você vai ter que x elevado a menos 1 é igual a 0,25. O que dá para você fazer aqui? Vai fazer o seguinte. Transforma em fração isso aqui. 0,25 é a mesma coisa que 1 quarto. 1 quarto. E aí, você pode fazer aqui o seguinte. x é igual a 1. x elevado a menos 1 é igual a 1 quarto. Certo? O que a gente pode fazer, então? x elevado a menos 1 é igual a 1 quarto? Quer dizer que o x é o inverso de 1 quarto. Se o inverso de x é 1 quarto, então x é igual a 1 quarto. Então, fica assim. x no expoente positivo vai ser o inverso da base. x elevado a 1 é igual a 1 quarto. Logo, x é igual a 4. Aí, mais uma resolução para você. Letra D, x é igual a 4. Mano, essa daqui é o seguinte, mano. Vou aplicar a definição, como sempre. x elevado a 0 é igual a 1. Ora, aí ferrou, né? Porque todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, nesse caso aqui, não tem valor para o x. x pode ser qualquer coisa. Então, não tem solução, tá? Porque o x pode ser qualquer coisa. não tem solução. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, aqui não deu. Pode ser qualquer coisa. Aliás, qualquer coisa é muita coisa, né? Vamos fazer o seguinte, ó. O x tem que ser o quê? Maior que 0, tá? E também tem que ser o quê? Diferente de 1. Pronto. Tirou isso. Agora ele pode ser qualquer coisa. Porque isso aqui são restrições para a base, tá? A base tem essas restrições aí para a base. Olha aí, exercício 9, hein? Está acabando. Em cada caso, calcule o valor de log de x na base 5 sendo... Então, aqui, ó. A letra A, você tem o x igual a 1,25 avos. Então, no lugar do x, você vai colocar esse valor aí. Então, você vai ficar assim com log de 1,25 avos na base 5. Coloque isso aí em forma de potência. Então, aqui ficou assim, né? Substitui lá o x. Coloca aí em forma de potência, ó. Olha como que vai ficar. Log base 5 de 5 elevado a menos 2. Então, eu já fiz direto para você, ó. Explicando para você, ó. O 25 está aqui embaixo, no denominador, tá? Então, quer dizer que eu posso escrever isso aqui como sendo 1 sobre 5 ao quadrado. 1 sobre 5 ao quadrado. Quero que... Isso é difícil aqui, ó. Quero que esse 5 vá para cima. É só colocar no expoente negativo, igual eu fiz ali. Beleza. Agora, propriedade do expoente. O expoente passa multiplicando o logaritmo. Você vai ter menos 2 que multiplica log na base 5 de 5. Ora, log de 5 na base 5. Isso aqui é o quê? 1. E menos 2 vezes 1 vai dar o quê? Menos 2. Então, o resultado dessa primeira aqui é menos 2. Menos 2, tá? Ficou apertado aí, mas dá para ver, né? Menos 2 é o resultado da primeira. Vou fazer a letra B agora. Na letra B, nós temos o x igual a i sétima de 5. Nós vamos substituir, né? No logaritmo. Lembrando que o x está aqui, ó. A base é 5, né? E o x está aqui, ó. Logaritmando, tá? A base é o 5. Beleza. Então, vamos lá. Substituindo o logaritmando por esse valor aí que foi dado. Então, vai ficar log, fase 5 de raiz quinta. Aliás, raiz quinta não. Raiz sétima de 5. Certo? Beleza. Isso aqui vai ficar igual a... Levendo em forma de potência, que fica tudo mais simples. Propriedade das potências, ó. 5 vai ficar elevado a 1 sétimo. 1 sétimo é a mesma coisa que a raiz sétima, tá? Poente 1 sétimo. Bom. Daí, aplicando a propriedade, 1 sétimo passa multiplicando o log 5 na base 5. E como você sabe, log de 5 na base 5 é 1. Então, a resposta é 1 sétimo. Porque 1 sétimo vezes 1 é 1 sétimo. É a resposta. Olha, em letra C, você tem x igual a 5 elevado à décima segunda potência. Isso aí vai ficar o seguinte. Log na base 5 de 5 elevado à décima segunda. Já fizemos isso várias vezes. Propriedade do expoente lá, ó. Então, a gente passa dividindo o log de 5 na base 5. E log de 5 na base 5 é 1. Então, acabou, né? 12 vezes 1 é 12. Então, essa é a resposta. Aqui na letra C é 12. Vamos fazer aqui embaixo a letra D já aqui na sequência. Letra D. Letra D, o x é igual a... Isso é cabuloso, hein? 1 sobre a raiz nona de 625. Cabuloso, hein? É nada. Substituindo aqui, ó. Log na base 5, tá? De 1 sobre... Vamos escrever aqui em forma de potência, tá? Vou fazer bem devagar para vocês. 625, aliás, 625 eu vou escrever em forma de potência. É 5 elevado à quarta potência, certo? Aqui ficou a nona. Aí. Então, aí é 625. 5 à quarta. Legal. Resolvendo mais uma etapa aqui, ó. Log na base 5. Colocar em forma de potência, ó. 5 elevado a 4 nonos. Fechou? Agora eu vou passar isso daí para cima. O que vai ficar? O que vai ficar aqui, ó. Passando para cima, hein? A potência, ó. Está no denominador, vai passar para cima. É só colocar o expoente o quê? Negativo, ó. 4 nonos. Está no expoente. E aí, a gente já sabe, né? Aplica a propriedade do expoente, que passa multiplicando. Quem? Log. Log de quê? De 5 na base 5. E log de 5 na base 5. É 1 sempre, né? Quando o logaritmando é igual à base, sempre vai dar 1. E aí, matou a charada. Resposta menos 4 nonos. Essa é a resposta. Menos 4 nonos. E na sequência, fazer o último aqui, ó. Letra... Letra i. Vou ficar por aqui nesse vídeo, né? Que já deu. Fazer aqui o... Letra i já era. x é igual a 0,2. 2 décimos. O de sempre, né? Substituir o x lá no logaritmando. Escrevemos o 2 décimos na forma de fração primeiro. Aqui é a mesma coisa que... 2 décimos é a mesma coisa que 1 quinto. Agora, esse 1 quinto você escreve na forma de potência. Ou seja, log de 5. Aqui é 5 elevado a menos 1. É 1 quinto. Propriedade do corrente. Passa multiplicando o logaritmo. Na base, 5. Na base... No logaritmando, 5, né? Aqui vai dar 1. E menos 1 vezes 1. É menos 1. Fechou, né? Então, fechou. Ficar por aqui mesmo. Vou colocar esse arquivo aqui. Assim que acabar a lista toda... Vou deixar esse arquivo aqui em PDF pra você baixar também as soluções, né? Pra você ir fazendo aí os outros. Demorou? Então é isso. Assim que acabar a lista toda, vou disponibilizar essa folha aqui com a resolução. Tá certo? Beijo, um abraço, um forte, um cheiro, um amasso. E falou isso.